Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. A Organização Mundial de Saúde declarou hoje pandemia do novo coronavírus, que é quando a doença se espalha por diversos continentes com transmissão entre as pessoas. Segundo a OMS, são mais de 118 mil casos da doença no mundo. Aqui no Brasil, são 39 casos confirmados do novo coronavírus, 5 novos casos de ontem para hoje. Os números foram divulgados agora há pouco pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que neste momento participa de uma audiência na Câmara dos Deputados, onde atualiza a situação nacional do Covid-19. De acordo com o ministro, o Brasil não tem transmissão comunitária da doença, mas, segundo ele, é uma questão de dias para que isso aconteça. E o governo revisou o índice de crescimento da economia para 2020. Diante do atual cenário de desaceleração dos mercados globais, causado pelo avanço do novo coronavírus, a nova previsão do PIB para este ano caiu de 2,4% para 2,1%. A equipe econômica adiantou a possibilidade de um contingenciamento de gastos, mas, se houver, a saúde será a pasta menos afetada. A inflação em fevereiro teve alta de 0,25% depois de variar 0,21% em janeiro. Mas, segundo o IBGE, este é o menor índice para o mês em 20 anos. O grupo Educação foi o principal responsável pela alta. Depois de variar 0,21% em janeiro, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, foi para 0,25% em fevereiro. Apesar da leve alta, essa é a menor taxa para o mês desde 2000, quando o índice foi de 0,13%. Segundo o IBGE, o que mais influenciou nesse resultado foram os gastos com educação, seguido pelas despesas com saúde e cuidados pessoais, e com alimentos e bebidas. Nos primeiros dois meses de 2020, o IPCA acumulou uma alta de 0,46%. E nos últimos 12 meses, o índice está em 4,01%. A investigação de casos de violência sexual contra a mulher deve ganhar mais agilidade. Foi inaugurado hoje o Centro Multiusuário de Processamento Automatizado de Vestígios Sexuais, que vai analisar as amostras de DNA dos criminosos coletadas das vítimas de violência. A medida é fruto de um acordo entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal, e vai usar tecnologia de ponta para atender a demanda de todo o país. Esse robô aumenta muito a capacidade de processamento da análise dos vestígios relacionados a crimes sexuais. Realiza um exame simultâneo de mais de 40 amostras e com uma capacidade anual de 5 mil vestígios sendo processados. Lembrando que nós temos aí um acúmulo que vem não dessa gestão, mas de muito tempo, de mais de 100 mil vestígios que não foram devidamente analisados. E esses robôs vão atender a essa demanda da análise desses vestígios. Tudo isso com a ideia de fortalecer a proteção à mulher. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti